E aí família MK, tranquilidade? Eu sou o Danilo e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, O Mundo Cão. Bom família, hoje a gente vai tratar de um assunto que é mais uma curiosidade para vocês, para trazer um pouco mais de conhecimento, que são raças de cães que já estão extintas. Hoje a gente vai abordar 10 raças. Bom, vocês devem saber que existem cães de diversos portes e de diversas modalidades de função. Cães de trabalho, cães de guarda, cães de caça, cães de companhia. Isso sempre foi assim. Em 1873, existe uma associação chamada Cannon Club da Inglaterra e cabia a ela, a partir desta data, a homologação da padronagem dos cães. Então era através desse Cannon Club da Inglaterra que você tinha um grupo de profissionais especializados em sinofilia, que faziam a avaliação e criavam então os padrões, oficializavam assim os padrões. Isso agora cabe ao FCI, Federação Internacional ou Federação de Sinologia Internacional. E até 2016, tinha-se registradas 339 raças. Bom, como é feita então essa padronagem, como é feita essa homologação de uma raça? Eles vão pegar um cão, que teoricamente vai ser apresentado como uma nova raça. Eles vão olhar porte, padronagem, temperamento, para que tipo de serviço ele é mais indicado, temperamento. E eles vão procurar características similares em outras raças. Não encontrando nada muito idêntico ou muito parecido, assim eles dão origem a uma nova raça. Mas isso é um trabalho muito longo, que demanda muita pesquisa, muita avaliação. Não é uma coisa que vai ser da noite para o dia, tá bom? E a turminha aí, ó. Churros e MM. Mas vamos lá, família. A gente agora vai falar sobre as 10 raças de cães que já estão extintas, tá? Então, vocês vão ver aqui na tela algumas imagens de cada raça e a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Ok? Espero que vocês gostem. Vamos lá? A primeira raça que nós temos é a Tarnis Pitch. Ela é originária do Reino Unido e são cachorros muito lembrados quando falamos de raças extintas, porque eles surgiram em meados do século XVI e eles eram muito funcionais. Nas cozinhas da Inglaterra, as famílias colocavam esses Tarnis Pitch para caminhar dentro de rodinhas, parecidas com aquelas que os hamsters usavam para auxiliar no cozimento de carnes e vegetais, como se fosse num rolete, tá? A gente pode até falar, ah, isso parece curiosidade animal, mas a gente está falando do século XVI e isso, na época, era uma prática muito comum. Uma segunda raça é a Curi, ou Curi. Ela é originária da Polinésia. Eram simpáticos pets que viviam entre a Polinésia e a Nova Zelândia. Tinha um porte médio, pelagem clara, eram cães companheiros e viviam sempre ao lado do povo maori, lá em meados do século XIX. Essa raça começou a desaparecer pouco a pouco, depois que os conquistadores europeus chegaram ali na área da Polinésia e Nova Zelândia. Alguns cientistas acreditam que o que pode ter acontecido com Curi foi que com a chegada dos europeus, eles começaram a cruzar com outras raças, gerando algumas derivações, tá? E por isso eles acabaram desaparecendo. Mas você ainda consegue encontrar algumas amostras dessa raça empalhada em alguns museus da Oceania e raramente na Europa. A terceira raça, a família é o Dogo Cubano. A origem dele é em Cuba, tá? Essa raça acabou por sumir, porque ela acabou perdendo a sua função. Esses cães eram fortes e muito espertos, e eles foram criados a partir do cruzamento do mastife e do bulldog. Como eles tinham um temperamento muito forte, eles eram utilizados pelos donos de fazendas por uma prática extremamente cruel, a aterrorizar as pessoas escravizadas. Graças a Deus isso acabou. A função principal do Dogo Cubano era caçar indivíduos escravizados, e com o fim da escravidão, graças a Deus, lá na metade do século XIX, a função do Dogo Cubano acabou perdendo o sentido também. Ele pouco a pouco foi sendo cruzado com outras raças e acabou virando uma raça extinta. A quarta raça, a família que nós vamos abordar, é o Old English Bulldog, também do Reino Unido, tá bom? E vamos lá, se a gente parar para pensar, vai perceber que o nome Bulldog significa cachorro, touro. Esse nome indica a origem dessa raça popular. E o que era esse bullbaiting? Eles amarravam um touro e deixavam ele tentar escapar. Enquanto isso, outros cães tentavam mordê-lo e domá-lo. O Old English Bulldog era um campeão nessa modalidade, graças ao corpo pequeno e musculoso, mas com uma mandíbula muito forte. Graças a Deus, em 1835, essa prática do bullbaiting foi considerada cruel e passou a ser ilegal. A partir de então, o animal teve que se transformar para não entrar num grupo de cães em extinção. Nasceu assim o Bulldog, um cão com cara de bravo, mas muito amoroso e companheiro. Mas aí a gente está falando, família, do Bulldog e não do Old English Bulldog. A quinta raça, não vou ver o que eu consigo falar, é o Bullenbeiser, da Alemanha. O Bullenbeiser possui uma história muito semelhante à do Old English Bulldog. Na verdade, até o seu nome possui uma mesma origem. Bullenbeiser significa mordedor de touros. Eles também eram utilizados nas bullbaitings e, com o fim dessa prática, perderam sua fama. Acredita-se que o Bullenbeiser cruzou com outros cães e acabou dando origem a uma nova raça dos boxers. Bom, família, a sexta raça que a gente vai falar é o cão lutador de Córdoba. A origem dele é lá na Argentina. E como é que ele foi criado? Dizem que alguns amantes de cães acabaram cruzando diferentes raças, como o boxer, o Bulldog e o mastife, dando assim origem ao cão lutador de Córdoba. O resultado desse cruzamento era um cão muito forte, bravo e extremamente agressivo. Ele fazia muito sucesso nas rinhas de luta, mas ele era tão agressivo, tão agressivo, que ele não durou muitos anos. Segundo os relatos, os machos e fêmeas preferiam lutar a acasalar. Com o tempo, o cão lutador de Córdoba acabou extinto, mas originou uma raça de cães muito famosos, o Dogo Argentino, que apesar de ser muito forte também, ele possui um temperamento mais controlado. Sétima raça, a família Cão de Água de Moscou. Naturalmente, a origem dele é na Rússia. O Cão de Água de Moscou foi criado pelos soviéticos no final da Segunda Guerra Mundial. Eles quiseram criar uma raça que fosse excelente nadadora, que pudesse salvar as pessoas vítimas de afogamento. Através de alguns cruzamentos de raças distintas, chegaram a esse Cão de Água. O problema é que, apesar de nadar muito bem, ele não era muito amigável. Então, o que acontecia? Ao invés de ele chegar perto do afogado e tentar ajudar, ele acabava atacando. Então, essa raça parou de ser procriada e, aos poucos, foi entrando em extinção. A oitava raça, a família é o Cão Poi Havaiano. Naturalmente, a origem dele é no Havaí. Essa curiosa raça era muito comum nas ilhas do Havaí. O nome dessa raça vem de uma comida muito típica da região chamada Poi. Os moradores da ilha davam essa alimentação, o Poi, para os cachorros. Para eles se alimentarem, por essa razão, batizaram esses cães de Poi também. A raça era utilizada com dois propósitos. Um como forma de amuleto e sorte para as crianças e a outra forma como fonte de alimento. Apesar da gente achar crueldade, para eles era comum comer a carne do Cão Poi Havaiano. Com a chegada dos colonizadores europeus, essas duas práticas caíram, tanto para amuleto quanto para alimentação. Como agora havia outras formas de sobreter carne, não precisavam mais criar os cães Poi, tornando assim uma raça em extinção. A nona raça família é o Talbot, também do Reino Unido. Apesar de ser uma raça de cachorro extinta, a Talbot ainda é muito famosa. Era um cão de caça e excelente cão de companhia. Era agradável e simpático. Era o cachorro preferido entre os reis, entre a nobreza. Sua fome era a tamanha que ainda hoje encontramos estátuas e pinturas do Talbot no país. Ele virou um símbolo oficial da nobreza. Com o tempo, essa raça acabou mesclando com outros cães e originando os populares pets da atualidade, como os Beagles. Bom família, para encerrar a nossa listagem, a décima e última raça, o Rastreador Brasileiro. A origem dele é aqui no Brasil. Esse cachorro entrou também para a lista dos cães extintos. Na década de 50, um famoso fazendeiro chamado Oswaldo Aranha Filho pensou em criar uma raça que fosse rápida e forte para caça. Contudo, que ela não fosse confundida com a tradicional cor amarelada das onças da Mata Atlântica. A partir de diferentes cruzamentos, chegou o Rastreador Brasileiro, um cão ágil e de pelagem branca e negra. A raça foi reconhecida pelo FCI, Federação de Sinofilia Internacional, em 1967. O problema é que logo ele se passou a ser considerado um cachorro-extinção. Isso por causa de uma epidemia da doença do carrapato e intoxicação pelo excesso de pesticida, já que ele vivia em fazendas. Com o tempo, o rastreador brasileiro foi declarado extinto e saiu da lista oficial de raças do FCI. Bom, família, eu espero que tenha sido interessante, aumenta o leque de conhecimento da gente e é impressionante a gente perceber que toda raça que entra em extinção a culpa foi do homem. ou porque matou para comer, ou porque o cachorro acabou se intoxicando, ou porque se tornou muito violento. Então, infelizmente, a mão humana causa mais problemas do que traz benefícios para a natureza. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Para vocês que estão chegando agora no canal, sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença. Se vocês puderem se inscrever e compartilhar o nosso vídeo, a gente fica muito honrado. E para a galera que está com a gente há tantos anos, e há tanto tempo, e chegou até aqui no vídeo, muito obrigado pela companhia, pela atenção, pelo respeito e pelo carinho. Se vocês puderem deixar o like, a gente agradece. Quem puder compartilhar, a gente fica muito honrado. Família, fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até uma próxima. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti